Música Ratinho deverá deixar de frequentar os estúdios do SBT em São Paulo depois de 23 anos. Para os amigos mais próximos, o apresentador já confidencia que planeja se mudar permanentemente para Curitiba a partir do próximo ano e admite a hipótese de diminuir a frequência de seu tradicional programa nas noites da emissora de Silvio Santos. Isso, no entanto, não quer dizer que ele já planeja sua eventual aposentadoria. O empresário deverá comandar uma atração semanal feita diretamente da capital paranaense já no início de 2022. O TV Pop apurou que a mudança de vida de Ratinho coincide justamente com uma rodada de investimento que ele está fazendo na rede massa, afiliada do SBT no Paraná. Depois de ter feito remodelações em todas as cidades do interior, a emissora ganhará uma série de novidades em Curitiba já nos próximos meses do próximo ano. O empresário investiu uma grande quantia para comprar um terreno em um bairro nobre da cidade e construiu uma nova sede para o canal, com estúdios tão amplos quanto os localizados no centro de televisão da Anhanguera, em São Paulo. Para mais informações, acompanhe o canal. Fique por dentro o News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho